Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, é essencial que você faça uma reflexão hoje, você precisará ter uma perspectiva melhor do seu espaço, você faz muito pelos outros, dê um tempo a si mesmo, você não percebe onde estão seus limites, mas precisa descansar, você estará concentrado e não deixará nada ao acaso. E ficará lisonjeado com os resultados, comer demais pesa, não exagere, você precisa se exercitar para eliminar toxinas e se sentir com mais energia, você tomou uma decisão, vai tratar de algumas questões importantes e saberá como envolver as pessoas ao seu redor também, seria bom analisar objetivamente sua dieta e resolver alguns desequilíbrios prejudiciais nela. Humor, seu entusiasmo é contagiante, você sairá de sua natureza reservada e isso será bem aceito por todos. Algumas pessoas tentarão provocá-lo, você não precisa se justificar, basta seguir seu próprio caminho. Seu comportamento hoje faz com que as pessoas ao seu redor se sintam favoráveis a você, seria uma boa ideia estar aberto ao inesperado. Amor, a autoconfiança reforçada permite que você se abra como é, seu charme radiante e a sua determinação ocupa um lugar de destaque, este é o momento de fazer sugestões. Uma discussão de coração aberto permitirá que você esqueça seus medos, não se refugie no silêncio ou nas dúvidas, faça uma avaliação objetiva, você obterá as respostas para as perguntas que está esperando há muito tempo, isso permitirá que você coloque mais entusiasmo em suas conexões e encontre uma que você achava que estava perdida. Dinheiro, você terá o discernimento necessário para agir no melhor interesse de todos, você é muito razoável, sua eficiência absoluta atrai pessoas que poderiam realmente tirar vantagem de você, seja vigilante, não se deixe levar pelas disputas que ocorrem ao seu redor e certifique-se de não usá-las em seu próprio interesse. Trabalho, hoje você está incansável em suas atividades, não entre em controvérsias, você será capaz de construir as bases de um novo equilíbrio profissional. A carga de trabalho é pesada, mas extremamente positiva. Você estará realmente inspirado para fazer novos contatos. É um bom dia para obter assinaturas ou acordos oficiais. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.